Bom, capítulo 13, versículo 14, que diz assim, Disse o Senhor a Abraão, disse pra quem? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, Ergue os olhos e olha desde onde estás, Para o norte, para o sul, para o ocidente e para o ocidente. Vamos ler mais uma vez, Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló foi embora, Ergue-te os olhos, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Sente, dando glória a Deus, aleluia. Olha aqui pra mim. Terá, ou Terá, conhecido como pai de Abraão, Esse cidadão que é pouco conhecido na Bíblia, Mas, muito falado nos livros históricos. É a própria Bíblia que diz, Em Josué, capítulo 23, Seus versículos 2 e 3, Que terá ou terá, Pai de Abraão, Adorava-o, Adorava a ídolos, O pai de Abraão adorava a imagens de esculturas, É bem verdade, Que a história, Ela diz que, Esse cidadão chamado Terá, Ele era muito, mas muito bem sucedido, Tanto é, Que a Bíblia não diz, mas a história diz, Que este cidadão, Ele tinha uma, Loja, De imagens, De esculturas, E essa loja, Trouxe riqueza, Para este homem, Chamado Terá, Pai de Abraão, Todo filho, Tem o seu pai, Como espelho, Todo filho, Quando ele olha para o seu pai, Ele diz um dia, Eu quero ser, Que nem meu pai, 80% dos filhos, Olham para, O seu pai, Como uma referência, E parece, Que eu vejo, Abraão, Crescendo, Se robustecendo, Olha aqui para mim, E no percurso, Do seu crescimento, Ele todos os dias, Olha para o seu pai, E vê seu pai, Adorando, A ídolos, Adorando, A imagem, De esculturas, Fé minha, Fé minha, Fé minha, Fé minha, Você vai dar um glória aqui, Só que parece, Que eu vejo Abraão, Todos os dias, Olhando para o seu pai, Ver seu pai, Prostado, A uma imagem, De esculturas, E Abraão, Ele bate no peito, E ele diz, Desculpa papai, Desculpa pai, Você pode até, Adorar a imagem, De esculturas, Mas eu, Adoro, A um Deus só, Falar igual, Na linguagem do povo, Tipo assim, Tipo assim, Abraão, Olha para o pai, O pai está adorando, A imagem de esculturas, Mas Abraão, Está dizendo, Muitos, Confiam em carros, Outros, Confiam em cavalos, Mas eu, Confio no Deus, Todo poderoso, É tipo assim, Abraão, Está olhando para o pai, Está vendo o pai, Adorando a imagem, De esculturas, Mas o filho, O filho, Abraão, Está olhando para o pai, Está batendo do peito, E dizendo, O Senhor adora, A um Deus que tem olhos, Mas não enxerga, A um Deus que tem nariz, Mas não cheira, A um Deus que tem boca, Mas não fala, A um Deus que tem mãos, Mas não apalpa, A um Deus que tem pernas, Mas não manda, Desculpa, Paiinho, Se você não der um glória, Aqui está ruim, Por que, Pastor? Porque Abraão está dizendo, Eu, Adoro a um Deus que tem olhos, Mas enxerga, Há um Deus que tem nariz, E sente cheiro, Há um Deus que tem boca, E fala, Há um Deus que tem mão, Mas apalpa, Há um Deus que tem pés, Olha para alguém, Por gentileza, Só para alegrar o coração dele, E me deixar aqui a vontade, Diz para ele, O Deus que você serve, Fala mais forte, Diz, O Deus que você serve, É o Deus que tem boca, E fala, É um Deus que tem pés, E corre, É um Deus que tem ouvidos, E escuta, Se tem alguém que acredita nesse Deus, Levante essa mão para cima, Abre essa boca para adorar, De forma muito simples, E de forma literal, Dera morreu, Diz a Bíblia, Assim que Dera morre, O texto diz que Deus, Vem automaticamente, Falar como Abraão, No ano de 1705, Aproximadamente, 400 anos depois do dilúvio, Dois mil anos após, A queda de Adão e Eva, O próprio Deus desce, O Deus que tem boca e fala, E diz Abraão, Sai da sua terra, Da sua parentela, Grava isso aqui, Da sua, Fala mais forte, Da sua, Grava, Da sua parentela, E vai Abraão, A terra, A qual eu te mostrarei, Pega isso aqui, Aí Deus diz assim, Eu te abençoarei Abraão, E abençoarei, Aqueles que te abençoares, E amaldiçoarei, Aqueles que também te amaldiçoares, Alguns detalhes, Nessa fala de Deus, Porquê pastor? Primeiro, Vocês perceberam, Que Deus não disse o lugar? Deus mandou ele sair, Diga, Saia, Assim não, Diga, Saia, Olhe para o seu irmão, E diga, Grave isso aqui, Saia, Você vai entender no final, Diga para ele, Saia, Segura, Grave isso aqui, Primeiro detalhe, É a palavra, Saia, Segundo detalhe, É parentela, Terceiro detalhe, É que Deus não disse o lugar, Então vamos lá, De trás para frente, Porquê pastor? Deus não falou o lugar, Porque se Deus falasse, Nem lá Abraão ia, Quer ver? Vocês se lembram, Quando Jesus olhou para os discípulos, E disse, Passamos para outra margem, Jesus sabia, Que ia ter uma tempestade, Sim ou não? E porquê Jesus não disse? Porque se Jesus falasse, Ninguém ia entrar no barco, Alguém já pegou aqui, Deus até te chama, Mas não fala onde vai te colocar, Porque se Ele falasse, Nem lá você iria, Esse é o primeiro detalhe, Tanto é irmãos, Que assim que Deus fala com Abraão, É o próprio capítulo 12, Versículo 9, Que diz que Abraão, Encontra-se, Na banda sul, Em outras traduções, No deserto de Negebi, Esse deserto aqui, Irmãos, É um dos piores desertos, Entrísseco em Israel, Terra seca, Terra que não gera, Terra que não dá frutos, Terra que não tem amigos, Terra que não tem dinheiro, Terra que não tem carro importado, Terra que não tem casa boa, Terra que não tem moto, Veículos, Terra que não encontra casa, Com a dispensa cheia, É lá que Abraão se encontra, Pois a palavra do Deus eterno, E vocês já perceberam que, Todas as vezes que Deus direciona, Uma profecia para mim, Para você, A tendência não é as coisas melhorarem, A tendência, Não é você subir, A tendência é você descer, Por que pastor? Porque primeiro, Deus não vai fazer você subir, Primeiro, Deus vai fazer você descer, E Abraão aqui, Depois da profecia, Ele não está subindo, Ele está descendo a ladeira, E todas as vezes, Que isso acontece, Em nossas vidas, Procuramos, Alguém, Para nos escorar, Sim ou não? E as vezes, Procuramos, Pessoas erradas, Aliançamos, Com pessoas, Que não era, Para nos aliançar, Procuramos, Procuramos, Pessoas, Para nos ajudar, E são pessoas, Que vão piorar, A nossa vida, A nossa história, Aquilo que Deus, Proferiu, Ao nosso respeito, E o que é que Abraão faz? A Bíblia diz, Que quando Deus lança a profecia, Abraão leva alguém com ele, E quem é esse alguém? Ló, E quem é Ló? Sobrinho, E o que sobrinho é, Naquilo que se respeita, Com texto familiar, Parentela, E o que foi que Deus disse, Sai da tua parentela, Então ele leva alguém, Que não era para levar, Aqui está o primeiro erro, Que Abraão comete, E eu estou vindo, De trás para frente, Falei do primeiro, Ou falei do terceiro, Deus não vai falar o lugar, Falei o segundo, Parentela, E já já, Fala o terceiro, Fala o primeiro, Que é sai, Qual é o problema, De Abraão, Abraão levou consigo, Alguém que não era para levar, Por quê? Porque quando você casa, Paiinho, Quando você casa, Mãinha, A sua mãe, Seu pai, Não é mais família, A sua mãe, A sua mãe é parentela, E o seu marido, A sua esposa, Torna-se família, Casou, Família, Uma só carne, Descasque seu abacaxi por lá, Abraão leva alguém, Que é parentela, Ló, Sobrinho, Leva consigo, E o texto, Diz irmãos, Que no percurso, Da estadia, Dos dois, Acontece, Uma contenda, Que contenda, É essa pastor, A contenda, Entre os pastores, De Ló, Com os pastores, De Abraão, E por que essa contenda, Acontece pastor, É Deus, Permitindo, É Deus, Fazendo Abraão, Lembrar, Da promessa, Que ele fez, Agora, Percebam nisso aqui, Gravem isso aqui, Por favor, Olha aqui para mim, Abraão, Está descendo a ladeira, Abraão, Está no deserto, De Negebi, Abraão, Está em um lugar, Que não gera, Que não dá frutos, Em uma terra seca, Abraão, Leva consigo, Alguém, Que não era, Para levar, E a pergunta, É pastor, Qual era a garantia, Que Abraão, Tinha, A única garantia, Que Abraão, Tinha, Não vinha, Da direita, Nem, Tampouco, Da esquerda, Nem, Tampouco, Da frente, E nem, Tampouco, De trás, A garantia, Que Abraão, Tinha, Não vinha, Do seu pai, Que faleceu, A garantia, Que Abraão, Tinha, Não vinha, De Lor, A garantia, Que Abraão, Tinha, Não vinha, De Sara, Qual era a garantia, Pastor, Vinha, De Deus, Sai, Abraão, Da tua terra, Da tua parentela, E vai, A terra, Agora, Eu te mostrarei, Eu vim aqui, Liberar a primeira profecia, Sobre a sua vida, A garantia, Em meio a esse deserto, A garantia, Em meio a essa prova, Não vem de homens, Não vem de baixo, Não vem da direita, E da esquerda, Vem de Deus, Só quem acredita, Levante essa mão para cima, Só para me deixar a vontade, Vai, Da glória, Da aleluia, Eu vou lhe dar 30 segundos, Para você encher, Essa casa de glória, 30, 29, 20, Abre a boca, Para adorar meu filho, A garantia é de Deus, A garantia, Vem do céu, Abraão, Abraão respira, E ele respira, Dizendo a promessa, Está de pé, Amanhece, E ele diz, A promessa, Está de pé, Chega meio dia, A promessa, Está de pé, Chega tarde, E ele diz, A promessa, Está de pé, Chega noite, Ele está falando, A promessa, Está de pé, O convite, Está em alta, Mas ele está dizendo, A promessa, Está de pé, Oh meu Deus, Olha para alguém, Por gentileza, E diga para ele, Dá uma chacoalhada nele, E diz para ele, A promessa, Está de pé, A promessa, Está de pé, E se tem canela de fogo, Aqui, Levante a mão para cima, Dá aquela rajada, De línguas estranhas, Pelo amor de Deus, Abre essa boca, Para adorar, Escuta, Enquanto Abraão, Está acreditando, Está entendendo, Que a única garantia, Que ele tem, Está em Deus, Está naquilo, Que Deus falou, Os pastores, De Ló, Estão brigando, Com os pastores, De Abraão, E Deus permitiu, Aí Abraão, Lembra, Entendi, Lembrei, Que o problema, É que eu, Me aliancei, Com quem não era, Para eu me aliançar, Ai Abraão, Olha para Ló, E diz Ló, Chega aí, Na nossa linguagem, Chega aí, Na moral, É nós, Colégio mesmo, Oló, Eu sei, Que o direito, É meu, O direito, De escolha, Não é seu, É meu, A tradição, Me dá espaço, Para isso, Mas vamos fazer o seguinte, Olha para a direita, Escolhe a direita, Que eu vou para a esquerda, Oló, Escolhe a esquerda, Que eu vou para a direita, Meu sobrinho, Quer conhecer alguém, Se é teu amigo, Bota ele na parede, Para decidir, Quando Ló, Olha para Campinas do Jordão, Terra boa, Aparentemente, Terra que dava frutos, Aparentemente, Terra maravilhosa, Aparentemente, E Ló diz, É essa que eu quero, Essa é minha terra, Meu tio, Ló não estava, Nem aí para o seu tio, Ló não estava, Considerando o seu próprio tio, Mas foi Deus, Que estava, Permitindo, Abraão, Passar por isso, Por que pastor? Porque Ló, Não tinha, Maturidade, O suficiente, Para estar, Como Abraão, E viver, Aquilo que Deus, Tinha entregado, Abraão, Pastor, E aí, O que foi, Que sobrou, Para Abraão, O que sobrou, Para Abraão, Foi deserto, Lê o capítulo 12, Versículo 12, A Bíblia, Explícita, Em nos informar, Que esse povo, Da terra, Que Abraão, Ficou, Estava passando, Fome, Não tinha, Comida, Não tinha, Bebida, Abraão, Encontrou-se, No deserto, Agora, Olha que coisa, Interessante, É o texto, Que diz, Deus, Só voltou, A falar, Com Abraão, Depois que Ló, Foi embora, Se você, Quer que Deus, Fale com você, Você tem que, Botar Ló, Para fora, Eu vim aqui, Dizer, Para você, Eu não sei, Qual é o Ló, Da sua vida, Eu não sei, Qual é o Ló, Que está te atrapalhando, Mas eu vim aqui, Dizer para você, Manda Ló embora, Porque quando Ló, For embora, Eu vou falar com você, Eu vou mandar você, Sair, Para a terra, Que não gera, Mas é lá, Que você vai crescer, É lá, Que eu vou fazer você gerar, Se alguém acredita, Nesta palavra, Pelo amor de Deus, Joga essa mão para cima, Abre essa boca, Para adorar, Se você não gravar isso aqui, Esquece a mensagem, Então grava, Pelo menos isso aqui, E se você gravar isso aqui, Você vai sair no lucro, O que é pastor? Fala bem forte, Não traga, Fala forte, Diga, Não traga, Para perto, De você, Alguém, Que Deus já tirou, Porque as vezes, Deus arranca de nós, E queremos culpar o diabo, Foi o diabo, Foi ele, Foi Deus, Foi Deus, Foi Deus, Que arrancou, Foi Deus, Que deu livramento, Tem gente, Que está pegando ali, Foi Deus, Que está dizendo, Para você, O Ló, Saiu, Da sua vida, Porque o Ló, Não tem a mesma linguagem, Que você, Oh meu Deus, Alguém já pegou aqui, Alguém já pegou, Lá do fundo, O Ló saiu de você, Porque o Ló, Não fala como você, O Ló saiu de você, Porque o Ló, Não testifica, O Deus que você testifica, O Ló saiu de você, Porque o Ló, Que estava com você, Não anda como você, O Ló saiu de você, Porque não tem o caráter, Que você tem, Então manda Ló embora, E agradece a Deus, Porque nesta noite, Deus me trouxe aqui, Para dizer para você, Eu vou falar com você, Eu vou falar com você, Só quem acredita, Abre essa boca, Dá o maior brado de glória, Para Jesus, Olha pelo menos para, Três pessoas, E fala assim, Manda Ló embora, Pelo menos para três pessoas, Manda Ló embora, Tem Ló que é uma perturbação, Irmão, Olha lá, Tem gente chorando, Manda Ló embora, Mas pastor, Abraão, Abraão, Mas pastor, Se prepara, Se prepara, O que sobrou para mim, Foi deserto, E para Ló, Terra boa, Pastor, O que sobrou para mim, Não presta, Só que eu disse para você, Que o Deus que Abraão servia, Tinha a boca, Você não entendeu não, Vou repetir, Porque parece que você não está aqui, Eu falei para você, Que o Deus que Abraão servia, Ele tinha, Aí Deus desce, Ló vazou, Vazou, Ló meteu o pé, Meteu, Ló saiu, Saiu, Aí Deus desce, E quando Deus desce, Deus diz assim, Abraão, É que de os olhos, Oh glória, Ora mai, Ora mau a sair, É que de os olhos, Vocês perceberam, Que no contexto, Desse texto, Ló ergueu os olhos, Para olhar para a direita, Para a esquerda, Deus mandou Abraão, Ergueu os olhos, É Deus dizendo para Abraão, Abraão, Eu não mandei, Ló ergueu os olhos, E ele escolheu, A terra boa, Mas a terra que ele acha que é boa, Não é boa, Mas eu estou mandando você erguer os olhos, Olha para a banda sul, Olha para a banda norte, Já me arrepiei aqui, Olha para o oeste, Olha para o subeste, Você está vendo aí Abraão, Estou vendo Senhor, A terra não gera, A terra é seca, É seca para você Abraão, Mas é aí, Que eu vou falar, Alguém já ficou de pé, Uramai, É aqui, Que você vai crescer, É aí, Que você vai crescer, Só quem acredita, Que vai crescer, Nessa terra, Então, Nessa terra seca, Dá o salto dessa cadeira, Abre essa boca, Para adorar, Pegar na mão desse crente, Pelo amor de Deus, Pegar na mão desse crente, Que está à sua direita Dá uma chacoalhada nele Diga pra ele, é nesse deserto Que eu vou fazer você gerar É aí mesmo Que você vai crescer É aí mesmo Que eu vou te fazer uma grande nação Só quem acredita Abre essa boca, meu filho Daquele prado de glória Mais, chora mais Eu já estou ouvindo barulho De línguas estranhas É maicando Uribnácia Uramai, eu estou aqui Todo arrepiado Deus me trouxe aqui pra dizer pra você Você não precisa se mudar Não precisa ir pra outro bairro Não precisa sair de casa Por que pastor? Porque vai ser nessa terra Que você vai crescer Vai ser nessa terra Que você vai gerar Vai ser nessa terra Que eu vou fazer você Multiplicar Multiplicar Quantas vezes o Senhor ouviu De alguém Esse ministério não vai pra lugar nenhum Aqui Aqui não gera Aqui não cresce Quantas vezes alguém foi usado pelo capeta Pra dizer pastor Raimundo Me desculpe Eu até te respeito Mas gerar aqui nessa terra Você não gera Valéria Valéria Que nada pastor Já tem ministério há anos Que não virou Já tem ministério há anos Que não cresceu Deus me trouxe aqui pra dizer Pra o Senhor E pra essa igreja Não é o lugar Não é o lugar Não é o ambiente Que faz o homem crescer Oh glória Alguém já pegou aqui Não é o ambiente Que faz crescer É quem pastor? É você Se você tem a bênção É você que faz o ambiente É Deus dizendo Pra Abraão Abraão Não é o ambiente Que faz você É você Que faz o ambiente Não é sua casa Que faz você É você Que faz sua casa Só quem acredita Daquele glória Que Satanás não gosta Levante a mão Levante a mão Que eu quero liberar Uma profecia Eu estou na ousadia Do Espírito Santo Não é sua casa Que faz você Levanta Levanta É você Que faz sua casa Eu quero liberar A olho nu Como profeta Queira Satanás Oh não Queira o Espírito Da morte Oh não Queira o Exu Caveira Oh não Tu vai poder escrever Na tua casa Oh E a minha casa Serviremos ao Senhor Só quem acredita Dá o salto Dessa cadeira Abre essa boca Pra adorar Dessa cadeira Abre essa boca Beira aıyla Cê Amém O que você Do Espírito Santo No O que você Defeじゃ Defeira Do Espírito Santo whatever Defeira Ou Do Espírito Santo Em Estou sentindo Deus aqui, irmão Eu estou sentindo Deus aqui, irmão Eu estou sentindo Que o Espírito Santo de Deus Está falando com a sua igreja Ora mais Ló pensou que você Iria ficar no vermelho Ló pensou que você Iria ficar no prejuízo Ló pensou Que a porta estava fechada Mal sabia, amor Que a promessa Estava de pé Está de pé Está de pé Eu vim aqui lembrar pra você Que a promessa Está de pé Norte Sul Oeste E sudeste Olha aí, Abraão É tudo de você Que pena que meia dúzia pegou Mas eu vou lhe dar outra chance Está vendo aí, Abraão É tudo seu E aí, Deus Olha para as estrelas Não dá para contar Assim será Olha para a areia do mar E aí, Senhor Não dá para contar Assim também Meu Deus É mais Candor Ora mais Eu vim aqui pregar Para alguém que está achando Que o seu casamento acabou Eu vim pregar Para alguém aqui Que está achando Que seu filho Já foi As drogas vai consumir O tráfico vai matar Elebe Candor Uribinácia Ora mais Candor Ora mais Eu vim aqui pregar Para alguém que está achando Que seu ministério já era Deus manda dizer para você Pelo contrário Eu estou te fazendo Você crescer Crescer E vai ser nessa terra aí mesmo Que eu vou fazer você Gerar 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 Se tem crente Pentecostal aqui Eu sou o primeiro Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Abre essa boca Fica para adorar Cerro 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 Número três Deus não falou O lugar Número dois Para em tela Número um Fala bem alto No um, dois, três Você fala sai Um, dois, três Sai Top Para acordar Valéria Um, dois, três Olha para alguém Por gentileza E diga assim Se você Não der um salto Da cadeira Está ruim Agora olha para mim Diz porquê pastor Porque tem gente Pastores Que acha Que a bênção Está na chegada Se não está na chegada Até onde? Eu vou deixar você adorar Sai da frente Satanás Porque essa igreja Acabou de sair Sai Que eu te abençoarei Sai Que eu te farei Uma grande Nação Os pentecostais Estão falando em línguas Aqui Olha para alguém Diga Hoje O culto é diferente Você não vai chegar Para receber a bênção Você vai sair E quando você sair A bênção vai vir atrás Assim ó Você vai sair E a bênção vai atrás De você Quando você colocar O pé na casa A bênção vai colocar também Quando você entrar no quarto O casamento Vai ser restaurado Quando você colocar Com o pé na casa O espírito da morte Vai cair fora Em nome de Jesus Só quem acredita Olha aí Olha aí Se tem crente Pinta em costal Aqui Dão salto Dessa cadeira Eu vou correr aqui Irmão Eu estou sentindo Que tem três bolas de fogo Descendo no recinto Olha lá Olha lá no fundo Uracatacai Andoramai Urbinácia Oramau A salemai O diabo não mata O diabo não te para A promessa A promessa Está de pé E o comando de Jeová Hoje é Sai 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 que o general de guerra Vai contigo Vai contigo Vai contigo Vai ficando de pé Nessa mesma graça Desse mesmo jeitinho Levante a mão No mais alto Que você puder Joramai Oh Espírito Santo Levante a mão Levante a mão Levante a mão Feche os olhos Feche os olhos E misture Esse glória a Deus Com aleluia Misture esse aleluia Com glória a Deus Se você é batizado No Espírito Santo Dá logo uma rajada De línguas estranhas Para o capeta Cair fora Porque hoje é diferente A sua saída Vai ser diferente Você vai sair daqui Da ousadia do Espírito Porque Deus Porque Deus não te deu Um Espírito de covardia Deus te deu Um Espírito De ousadia Recebe aí Vaso Recebe aí Mulher Seja cheia aí Agora Vai Seja cheia De ousadia Quem disse Quem disse que você Ia parar Tá enganada Se veio pensando Em chutar o pau Da barraca Jesus está dizendo Eu estou te fortalecendo Hoje Hoje Eu vou fazer você Gerar nessa casa Porque não é o lugar Que faz você É você que faz o lugar Não é o lugar Que gera em você É você que gera no lugar Recebe 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 Uramai Urbinal Açaí Olha que coisa linda A graça acabou de descer Recebe Agora Pastor Eu disse pra minha esposa Hoje Que tudo que eu mais peço A Deus é um carro Porque no dia Que eu tenho um carro Eu só vou andar no monte Eu disse pra minha esposa Hoje Amor Deus está me dando Uns negócios De revelação Que Se eu for pro monte O negócio se pena Pro capeta E desde a hora Que eu vi o Senhor ali Deus falou comigo A respeito de vocês dois E Deus me mostrou Uma panela Uma panela Uma panela Que enchia igual Uma panela de pressão Com raiva de vocês Com inveja de vocês Inclusive do Senhor Porque alguns anos atrás O diabo veio pra matar você Espiritualmente O diabo tentou tirar Esse nome aqui O diabo tentou tirar Filó parte em retirada Mas eu trago o Isaac Pra ficar do seu lado O diabo tentou tirar Eu estou sentindo o Deus aqui O céu está falando aqui No meu ouvido Eu vejo uma panela Aqui dentro de Valéria Eles estão doidos Pra ver o Senhor E a Senhora no chão Eles estão doidos Pra que esse ministério Feche Mas os céus mandam dizer Pra vocês A porta que eu abri 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 Homem Nem tampouco o diabo Fecha Eu estou selando Eu estou selando Aquilo que eu já disse Aquilo que eu já confirmei Eu selo Na vida de vocês Recebem um renovo hoje Porque as panelas As fofocas Vão cair por terra Porque eu farei Essa igreja Gerar 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 Só quem acredita Abre essa boca Pra adorar Abre essa boca Abre essa boca Abre essa boca Tem uma galerinha aí Que saiu Mas escutem que dia é hoje Olha aqui pastor Vão voltar um por um Eu vou falar o que Deus está mandando Prepara teu gabinete, tá? Porque o Senhor não vai receber aqui Não vai receber no gabinete de vocês Olha pra alguém por gentileza e diga Esse ministério vai crescer Se você acredita nisso Levante a mão, dê uma glória, dê uma aleluia Diga alguma coisa pra Deus Porque a raiva de Satanás é essa Ele queria essa porta fechada Ele queria essa igreja fechada Lá vai se lascar por lá Porque essa igreja vai crescer Essa igreja vai gerar Só quem acredita Aplaude a Jesus Cristo de Nazaré E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto